Música Pra esticar o campo, pra largar o campo e ter mais espaço pra trocar passes E o de profundidade é exatamente o contrário, pra puxar esse time Olha o Felipe Bastos! Gol do esporte! Um golaço de Felipe Bastos! De muito longe ele mandou! Lá vem Felipe Bastos, perna direita na bola e o gol do Corinthians! Batão do TV agora também! O gol do Corinthians com o Felipe Bastos! Ele queria derrubar o narrador! É, tá me testando! Autorizados eles já foram! Felipe bateu! Gol! Pro gol! 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 Felipe Bastos! Gol! De longe! Correu, bateu! Gol! 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 Do Vasco! Do Vasco! Do Vasco! Felipe Bastos! Atenção no Pacaembu pro chute do Felipe Bastos! Partiu, bateu, passou pela barreira! Gol! 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 Felipe Bastos! Gol! Gol Ponte pre congrata! Gol! VàBS. é o quão, é o primeiro jogo é o futebol é o futebol do báztos o que ele está no jogo é o que ele está no jogo BASTOS O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Douglas, levou bonito, Edmilson pedindo, rolou atrás o chute, GOOOOOOOL! É para o Vasco, aí o chute de longe, GOOOOOOOL! Felipe Bastos, ele dá aquela corridinha, enquanto ele vai chutar para o gol, ele dá um repiquezinho, olha lá, deu um repiquezinho porque vai bater para o gol, e mandou mesmo, GOOOOOOOL! Portanto não vale tiro direto, mas se pisar na bola já está valendo, bola rolada, desviou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Normalmente bate bem, hein? Mas deixou, hein? A chegada de trás do chute é gol! GOOOOOOOL! O Vasco, sendo vacionado, recebemos aplausos, imagem legal! Fagner, Fagner, vai para o fundo, cruzamento, a bola passou, sobrou do lado esquerdo com o Jefferson, arrumou para o Felipe Bastos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lançamento do Alain, são dois contra um, lá vem Vasco, bola tocada no meio, chegada do Felipe Bastos, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Jonathan, já está de pé, Felipe bateu, fica na barreira, Felipe Bastos por baixo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Agora o gol aos 17 minutos, Felipe Bastos chutou de longe, a bola desviou em Carmona e matou o goleiro, Liebman, 1 a 0. Esse chute ia para o outro lado, Carmona deu uma força e tanto, a bola foi na garra. A bola ainda no rebote, sobra de novo para o Anselmo, que é muito feliz na finalização, para empatar o jogo. Mas ele, no posicionamento... E é uma jogada que o Damião, inclusive, errou, o adversário que vem correndo ali, não tem como adivinhar isso, hein? Se pegasse do braço, para mim também não seria pênalti. Não estava ali pelo meio, o Ramiro terminou perdendo a bola. Oi! Estava pendurado, está fora do próximo jogo do esporte, só depois da Copa do Mundo. Entra o Ceará lá no Castelão e Fortaleza, dia 18 de julho. Ofendei, olha só. Vamos ver essa chegada do Shailon, toca a bola mais atrás, chega Hudson, na disputa do Lance! Foi bem ali o Felipe Bastos, para evitar... O time, de novo o Horizonte. Boriva deixou a bola passar para o Roberto. Passe meio lotérico ali, Felipe Bastos chegou rasgando. Lado ali para o Guilherme Teixeira, Romero aperta, sai o João Lucas bem lá pela esquerda. Bom, o bote do Felipe Bastos ganhou para o Corinthians, daí para o Romero. Jogo lá no estádio Santa Cruz. Está aí o Everaldo. 17, o Henrique Santos. Aí a bola a lançar, está aí o Éder. Felipe Bastos foi para cima dele e tomou a bola. Pega para trás Lucas. Gabriel no jogo. Insiste para cima dele o William. Recupera essa bola do time do Mirasol. Paulinho e Xuxa. Felipe Bastos tira. O jogador do Corinthians, erra na saída, volta a jogar com o Zeca. Tentativa mais uma vez com o Potker. O esporte retoma com o Felipe Bastos. Movimentação com o Rafael Marques, deixa a dia com o Marloni. Vila Capanema. Como é conhecido o estádio do Urival Brito e Silva, o cruzamento, o toque de cabeça. GOOOOOOOL! Marloni na cobrança do pescanteio. São seis jogadores do esporte lá dentro. Felipe Bastos desviou. Cláudio Vick! Lá no meio. Felipe. Felipe Bastos para Rogério. Tocou para o Felipe. De pé esquerdo, ele mandou a bola aqui na esquerda para o Marloni. Rolou para trás, Anselmo chegou, caprichou, bateu e a gol. E Felipe Bastos. Felipe Bastos correu, bateu, Alvarez. Deu rebate e voltou. Olha só a ponte. GOOOOOOOL! É a marcação do Lucas Romero. O espaço é curto para ele. Tenta o passe. Felipe Bastos joga curto com o Sander. Bate para o gol. Fábio faz a defesa. Começa de novo a jogada na intermediária com o Sander. Felipe Bastos. O jogador do Corinthians. Da ponte. Do Vasco. Do Grêmio. Ao prata. Rafael Marques, de primeira, pegou uma. Felipe Bastos. Tocou de acessar e Marloni está em. Por trás do golfeiro. Esse é o objetivo. E agora o lado esquerdo que está sobre a parada. Domingues, Marloni recuperou. Meteu no meio das pernas do Fernando Gabriel. Felipe Bastos. Pode até arriscar o tiro. A bola desviou. Na trave. Felipe Bastos. Comecinho de jogo aqui em Poços de Caldas. Autorizado. Bateu direto. Felipe Bastos arriscou o papel. Deu e deu trabalho para o Jailson. Está buscando o jogo do time do esporte com o Marloni. Felipe Bastos. Ele bate bem de fora. Pé direito. Bateu. A bola foi na... O ataque é do esporte. Falta para a cobrança de Marloni. Pé direito. Bola a meia altura. Desi de cabeça. Bola foi para fora. Felipe Bastos. Boa! Ele também jogou pouco. Mas não deve estar arrebentando no treino para não ser escalado. Está aí o Felipe Bastos. A cima dele, a marcação do Felipe Bastos. Vai na Rodolfo. Zé Roberto, autor do gol. Jogou por dentro. Felipe Bastos tira. Bola para o Rosário que retoma lá atrás com o Schwab. Vem Felipe Bastos. Faz o corte. Retoma. O Corinthians vem. Está desarrumado ali atrás. O pé se vê. O Inter segue atacando com o Nico Lopes. Rossi. Pela esquina. Faz o cruzamento na grande área. Faz o chuveirinho. Tirou o Felipe Bastos. A bola vai sobrando. A Copa do Brasil e a Copa Libertadores, né? Sub-20 do ano passado. E agora está emprestado no Horizontino para ficar cascudo, para ganhar experiência. Marcação, mas o Egídio ficou com a bola. Entregou com a Rascaeta que já limpou. A Rascaeta conduz. Ainda a Rascaeta exagerou, né? Ele poderia ter aberto um pouco antes ali para ele. Fivou, mas o toque foi curtinho, né? Biquinho de chuteiro ali do Léo. O Sport vai lá e recupera a posse de bola. Marloni botou na frente. Agora acelera para o jogo o Patrick. Ederilson. O Inter tenta ficar com a posse de bola. Pressiona o Felipe Bastos. Recuperação de posse de bola do Sport com o Rafael Marques. De cabeça Léo Moura. Recebe do Ramiro. Chega primeiro Sander. De novo Ramiro. Arthur. Toque por baixo do Felipe Bastos. De repente cavar um pênalti. Eduardo Batista estava até agora reclamando ainda aqui com o assistente que está bem na frente dele. Inversão de jogada do Felipe Bastos. Rogério. Sander vai passando na esquerda. Rogério traz para a perna boa. Tenta a finalização. Bate na marcação. Sander. Felipe Bastos. Tenta o drible. Faz o cruzamento. A bola chega no Gabriel. O passe é com o Andrigo. Cara a cara com o goleiro. Batida para o gol. Consegue salvar do Clemão. Marloni. Gabriel. Rafael Marques. Dentro da área. Arruma. Felipe Bastos. Está valendo. Felipe Bastos bate. A bola raspa a trave. Dominou o Rogério. Felipe Bastos pede mais atrás. Vai o Felipe Bastos. Arriscou. Chute para a defesa do Sidão. Felipe Bastos. Vem lançamento. Boa. Bola para o Raul Prata. Rodrigo Moledo veio lá de trás. Bate e rebate. Bola para o time do esporte. Pelo meio. Marloni de fora da grande área. Travado. Rodriguinho. Felipe Bastos. Marloni. Felipe Bastos. Que belo toque para o Rodriguinho. Olha a sobra do jogo. Toque no papagaio. Felipe Bastos. Rogério. Agora é um jogo, como eu disse, de times botarem um pouco mais a bola no chão. E um pouco mais de intimidade com ela para organizar uma situação melhor. O que importa muito? 7 a 4. Em finalizações. Esse acompanhando. Lúcio. Recuperação do esporte David Felipe Bastos Marlone Vai para o Evandro Volta a bola no Felipe Tem bola com o Raul Prata Você reviu ali o lance Wanderson, Camacho, Marcinho Ganha a bola Felipe Bastos Fica com o lateral esporte